Olá, olá você querido aluno que me acompanha no canal. Eu sou o professor Ricardo Russo, professor de língua portuguesa, e nesse vídeo nós vamos falar sobre os critérios de correção das bancas de concurso público, os critérios da correção da redação. Por que que eu estou fazendo esse vídeo? Para você entender como funcionam esses critérios, qual é a importância e quais são os seus direitos como concursão em relação a esses critérios. O que são exatamente esses critérios? Como funcionam? Eu vou falar aqui rapidamente sobre o critério. Vou pegar dois exemplos, CESGRAN-RI, o Banco do Brasil, e vou pegar a FEPESI, que mais presentemente fez uma prova regional da EPAGRE, que é um órgão estadual do Governo de Santa Catarina, para que a gente tenha uma ideia e um exemplo, quais são afinal de contas os seus direitos como cidadão. Legal. Mas vamos examinar isso, por quê? Porque a minha experiência tem mostrado, de um modo geral, que os alunos não conhecem exatamente, ou não sabem direito, que critérios são esses. Ora, se você vai fazer um concurso público que possui redação, você precisa saber o que que são aqueles critérios e como eles funcionam. Isso é fundamental, por quê? Porque a redação que você vai fazer, ela tem de atender aqueles critérios. Se você não entender aqueles critérios, você não está entendendo como a coisa funciona exatamente. Óbvio também que esses critérios analíticos da correção, que são quatro ou cinco, variando, eles são mais ou menos universais. Quer dizer, o que que é uma... Nós vamos falar da dissertação argumentativa, porque é a questão discursiva, o tipo de questão discursiva, mais comum. Então eu vou falar sobre isso, mas existem, ainda presentemente, faz pouco tempo que apareceu uma narrativa, não é? Então o critério tem que ser outro. Legal. Mas eu vou mostrar o modelo da tal dissertação argumentativa, o olhar do avaliador e, sobretudo, o que é que você tem de contestar, o que que é uma justificativa, o recurso administrativo e o que que é um recurso judicial. Então, acompanhe até o fim, você que vai fazer algum concurso público, que tenha redação ou que já fez e precisa conhecer mais intimamente quais são os seus direitos, acompanhe esse vídeo até o fim. Dá um joinha, dá um likezinho aí, por favor, entra nesse canal, faça perguntas que você achar conveniente. A gente está à disposição de vocês aí e a gente vai esclarecer. Mas por que isso, prof? Porque eu sou professor, né? Há 30 anos que eu faço isso. Então, o negócio é esclarecer o aluno. Não precisa saber, ter consciência do que que são esses critérios e como eles funcionam. Então, eu vou falar de uma linguagem muito técnica aqui da correção, uma visão muito técnica. Vou tentar ser o mais didático possível para ajudar você. Beleza? Então, vamos lá. Nós vamos falar de recursos administrativos judiciais e nós vamos falar das tabelas de correção. correção. E eu vou pegar, como exemplo, a tabela de correção da FEPES e vou pegar do Banco do Brasil. Você que vai fazer? Já fez? Enfim, para você entender exatamente como é que a coisa funciona, como é que a coisa rola. Legal? Então, olha lá. Em primeiro lugar, a gente está falando de critérios de correção. Todo edital, ele tem de trazer especificadamente as regras do jogo, né? Ou seja, o edital é que deve trazer todas as etapas de um certame, né? E como ele funciona, e isso tem que ser feito de maneira clara e objetiva. Ou seja, você só pode entrar no concurso público se, de antemão, que você não souber como vai ser feita essa classificação, como vai ser analisada a sua redação, como vai ser analisada a sua prova. Enfim, as regras têm de estar postas antes, evidentemente, da prova, né? Você tem que conhecer essas regras. Você tem direito a conhecer essas regras. Então, vamos examinar essa primeira aqui, só para a gente dar uma olhadinha. Olha só. Você tem lá os critérios que foram feitos da FEPESI para o concurso da EPAGRE. Legal? Então, o que a gente tem aqui? Olha lá. Vamos olhar com carinho aqui, ó. Adequação à proposta. Quer dizer, toda a redação, seja ela qual for, vai trazer esse componente aí, né? O gênero, o tema e a adequação. Ou seja, a interpretação correta daquilo que está sendo pedido na frase temática, né? Aquela frase que fica em destaque, isso vai acontecer no Banco do Brasil, Cisgrani. Vai aparecer uma frase em destaque ali, traz o recorte, o que tem que ser abordado, né? As palavras-chave que vão ser abordadas. Então, isso é uma adequação à proposta. Se o candidato compreendeu perfeitamente bem aquilo que está sendo pedido, portanto, você está vendo que a redação é, sobretudo, uma questão também de interpretação de textos, né? Se ele compreendeu o enunciado, a proposta, o que está sendo pedido para se discutir, não é? O emprego da modalidade culta padrão, aqui tem um asterisco que diz assim, ó, 0,2, isso foi FEPESI, na prova de PAG, estadual, concurso estadual aqui, e aqui está estipulado quanto é o desconto de cada desvio, a penalidade por erro. O erro a gente vai entender na modalidade escrita aqui, que a variedade padrão erro é um desvio gramatical. É disso que se fala, né? É uma crase, é um acento errado, um erro de ortografia, um erro de vírgula. Então, a parafernalha toda da gramática está sendo cobrada aqui. Aqui, você tem essa redação com a nota de 10 pontos, né? E essa modalidade vale 3 pontos, ou seja, 30% da avaliação recai sobre a questão do desvio, não é? Da norma culta, dos erros de gramática. Está claro aqui, ó, modalidade escrita, variedade padrão. O que é isso? Penalidade 0,2 por desvio, por erro. Erro é o desvio, né? Então, não botou crase, perde 0,2. Está claro aqui isso, né? E algumas bancas não colocam qual é o desconto de cada desvio. Isso é muito importante, né? Outras bancas dizem que você teve desvios, mas não assinala onde foram feitos esses desvios. Então, como é que eu vou saber? Onde é que eu errei? Onde é que vocês estão? Vocês têm que me dizer onde eu errei? Legal? Por exemplo, Sebrasp, Brasília, CESP, Sebrasp, Brasília, como queiram, ela traz as linhas, né? Há um desvio X na linha tal, linha tal, linha tal, então, ali a gente mais ou menos sabe qual é o desvio. Mas muitas bancas não trazem o desvio e são obrigadas a trazer. Eu tenho que saber onde foi que eu errei? Legal? Coerência e coesão. Aí é outro aspecto, aquele uso de elementos de ligação entre as orações, entre os períodos, entre os parágrafos, o uso do pronome relativo, o uso de sinônimos, parônimos, para você retomar palavras ou expressões. É uma questão bem técnica também, tem bastante subjetividade, mas, de um modo geral, está aqui. Não tem nenhuma banca que vá trabalhar e que não apareça coerência e coesão. Informatividade, argumentação, narratividade. Não entendi por que narratividade, porque, curiosamente, se o texto é dissertativo, como está a sinala lá em cima, que eu botei amarelo para você, texto é dissertativo, não tem narratividade aqui, não entendi a narratividade. Por que essa narratividade aqui? Vocês comeram uma bola aqui, né? A argumentação, sim, se é informatividade e argumentação, significa dizer que é uma dissertação argumentativa. Isso não está claro, porque tinha que estar lá no texto, dissertativo e argumentativo. Tem que saber. Por quê? Porque o dissertativo há dois tipos, o expositivo e o argumentativo. Eu só posso pedir argumentação se for um dissertativo ou argumentativo. Então, eles têm que deixar claro isso e eles não fazem. Isso aí é falta de, como é que eu vou dizer, falta de know-how, falta de conhecimento de como se faz uma prova de redação e se coloca no edital. Então, você tem muito amadorismo aqui, legal? Mas, informatividade aqui é um aspecto bem subjetivo, que se a redação é ou não argumentativa, se argumentou ou não argumentou. Mas é isso que está posto no edital. Então, você observa que é uma coisa bem lacônica, né, gente? É assim, ó, eu não sei, a gente sabe, mas não por causa do edital, o que é uma informatividade e argumentação, porque eles não explicam detalhadamente o que vai ser cobrado como informatividade e argumentação, assim como não explica o que vai ser cobrado em coerência e coesão. Então, isso fica solto. A critério, e aí, assim, ó, é a critério de quem vai corrigir. Ele pode considerar coesão uma coisa, outra coisa, mas, enfim, a gente vai pelo senso comum daquilo que seja coesão. Mas não está estipulado claramente aqui o que se cobra na questão da coesão. O que se cobra na questão da argumentação. Tá bom? Muito bem. Está estipulado aqui. Agora, vamos ver adiante o que acontece, olha só, o que acontece mais à frente. Vamos pegar a Sesgranril agora. Beleza? Então, vamos lá. Sesgranril, Banco do Brasil, classicamente trabalha com o Banco do Brasil. Então, a gente vai ver que tem cinco critérios. A primeira coisa que chama a atenção é que não estabelece, a redação vale 100 pontos. Está escritinho ali, legal, mas não diz quanto vale cada um desses critérios. Ficou bem genérico também. Então, algo que ficou genérico. Não especifica o que eles entendem por cada um desses itens, nem ao menos o peso. A gente vai ter que supor isso, porque não tem lá. São cinco. Adequação ao tema proposto, ao tipo de texto, emprego apropriado de mecanismos de coesão. Aqui está um pouquinho mais detalhado do que o anterior. Você está vendo? Explicando um pouquinho que seja o mecanismo desse. Referenciação, sequenciação, demarcação das partes do texto. Então, mais ou menos ainda colocou aqui. O anterior não tinha nada disso. Da FEPESI não tinha nada disso. Capacidade de selecionar, organizar, relacionar de forma coerente. Argumentos. Então, aqui é a parte da argumentação, que a outra da FEPESI falava em informatividade. Aqui fala em selecionar, organizar, relacionar. E a curiosidade é que esses verbinhos aí, selecionar, organizar, relacionar, são verbinhos que estão lá nas tabelas de correção do Enem. Então, olha como o Enem contamina também essas outras bancas aqui. Isso é importante para a gente entender. Eu já vou voltar a falar do Enem. Pleno domínio da modalidade escrita norma padrão. Então, adequação vocabulário, ortografia, morfologia. Aqui está detalhado, não é? Lá falava em norma padrão, nível oculto. Mas não trazia mais esse detalhamento. Aqui está, adequação vocabulário. Legal? Se você está usando o vocabulário de acordo com a norma culta, quer dizer, você não pode usar aqui gírias, você não pode usar linguagem informal. Você tem que usar uma linguagem formalizada. Legal? Então, em vez de você colocar jeito, você vai colocar maneira, forma, jeito e informal. Então, está claro aqui. Ortografia, claro, toda a parafernalha da ortografia. Quer dizer, escreveu certo, escreveu errado. Escreveu com dois S, era com cedilha. Então, a separação silábica, a acentuação, isso tudo cai na ortografia. O cara não coloca acento, ou coloca acento errado, cai em ortografia. Morfologia, uso da crase, regência, concordância, a sintaxe de concordância, a sintaxe de regência, a colocação pronominal. Então, toda a parafernalha da gramática consta aqui. Então, esse é um dos itens. Mas a gente não sabe exatamente quanto é ou quanto vale cada item. Então, já tem também algumas coisas aqui que não estão bem organizadas. Muito bem. Agora vem o pior. Vamos pegar a banca da FEPESI, para aqueles alunos que fizeram IPAG, que estão indignados. Então, especificamente aqui, a gente está falando com vocês. Essa é uma resposta que foi dada a um recurso. E quando a gente fala da modalidade escrita, legal? Ou seja, você lembra o que diz a modalidade escrita no edital da IPAG? Deixa eu voltar aqui. Aqui está ele. Então, foi emprego da modalidade padrão, escrita. E desconta 0,2 cada um. Está claro isso aqui. Beleza? Muito bem. O que aconteceu aqui? Primeiro, no emprego da modalidade escrita na variedade padrão, o texto apresenta uma estrutura, escritura simples, sem emprego de recursos estilísticos, que contribuem para o efeito da excelência da escrita de uma dissertação. Olha que coisa vaga, gente. Primeiro lugar, quando a gente está falando de desvio, a gente está falando de crase. E aqui ele está falando de estilística. O que a estilística tem a ver com desvio de gramática? Desvio da norma padrão, até onde se entende, é o quê? Crase, regência e concordância. Agora, se entram recursos estilísticos, o que não me parece sensato, isso não pode entrar em desvio padrão. É um erro de gramática, erro de gramática. Ou então, eles deveriam ali considerar isso também. Então, tinha que aparecer no edital, olha, nós vamos descontar recursos estilísticos. E dar exemplo, que recurso estilístico é esse? Então, aqui, daqui a pouco aparece uma coisa que não estava no edital e nem é convencional se cobrar recursos estilísticos nesse item de gramática. Gramática, a gente é coisa chão, é objetivo. Tem crase ou não tem crase. É isso. Mas, então, observa como essa resposta aqui, ela é uma resposta totalmente inadequada para aquele critério que está posto lá. O que é um recurso estilístico? Observa como o princípio da clareza aqui não está sendo obedecido pela banca. Bom, mas tem algo mais grave ainda, né? É o fato de que essa frasezinha aí que eu acabei de ler para vocês e que está em amarelo, ela aparece diversas vezes nos recursos e nas respostas dadas aos candidatos. O que mostra que é uma resposta padronizada. Ora, uma resposta padronizada não oportuniza ao candidato algo que é constitucional, que é o direito ao contraditório. Ele não está sendo direito ao contraditório. Quando você dá uma resposta padronizada, você não está nem olhando o que o cidadão escreveu. Esse é que é o dado de realidade. Ou seja, não houve contraditório. Se você está fazendo uma resposta padronizada, você nem olhou o que o cara escreveu. E aí o que acontece é que não tem contraditório. Por quê? Porque a mesma resposta, gente, é padronizada. E o que é que isso além... Agora eu vou voltar em tela cheia. O que é que isso também revela? Isso revela a falta de capacidade técnica de uma banca de poder fazer um trabalho de correção de redação conveniente. E aí que entra a questão que eu digo da cidadania. O cidadão tem que saber quais são... Gente, procon, né? Você tem que saber quais são os seus direitos. Uma banca tem o princípio que a gente chama, e é importante que você saiba disso, o princípio discricionário. Quer dizer, ele, ela, a banca, escolhe os critérios. Isso é um princípio do órgão público. Ou seja, ela vai escolher os critérios para avaliação de uma redação. Os critérios para selecionar entre as pessoas da comunidade, da sociedade, aqueles que servem para serem funcionários dela. Então, ela vai botar o edital, os conteúdos que interessam para ela. O recorte, quem vai fazer, a banca que tem essa capacidade. Isso a gente chama de um princípio da discricionalidade. Agora, feito isso, quer dizer, se ele tem um princípio discricionalidade, ele não pode ser autoritário. Ou rasgar os próprios princípios que estão no edital. Ou não deixar claros esses princípios. Então, o que a gente está observando é que é o chute. E quando você faz uma resposta padronizada, isso prova que você não teve capacidade técnica. Ou seja, equipe de corretores, de avaliadores, para poder fazer esse trabalho. Na verdade, é isso. Então, essas bancas trabalham com equipes muito enxutas. E a redação é um problema também para uma banca de concurso público, à medida que você precisa mobilizar um número grande de pessoas, para corrigir, tecnicamente treinadas e capacitadas. E isso, gente, só as bancas com mais expertise, que são essas bancas que fazem concursos nacionais, têm uma capacidade de fazer isso. O resto é resposta padronizada. Então, isso aqui que foi feito pela FEPES, não é novidade. Isso vem sendo feito pelas bancas médias e pequenas há muito tempo. Há muito tempo que se fazem respostas padronizadas. E ninguém toma uma medida em relação a isso. Então, por isso que é importante vocês conhecerem os seus princípios de cidadão, qual é o meu direito. E aí vem a minha briga, né? A minha briga é qual é? Os caras não podem fazer o que querem, senão não é o princípio da discricionalidade, é o autoritarismo. Aí eu, olha, eu julgo isso aqui, nem quero olhar, tá bom? Eu vou botar uma resposta padronizada. Eles estão desdenhando, desdenhando o trabalho, o estudo do concurseiro, os direitos desse cidadão, que é você que faz o concurso público. Você tem direitos consagrados que estão sendo rasgados. Na verdade, é isso. É disso que nós estamos falando. Agora, vamos fazer uma comparação? Vamos fazer uma comparação com o Enem. O Enem, os critérios de redação, são discutidos pela comunidade. Todo mundo sabe quais são os critérios. Tem uma cartilha que é pública e divulgada pelas bancas que fazem o Enem. Quais são as bancas que fazem o Enem, gente? Olha só. Vunesp, que é uma banca consagrada de São Paulo, legal, que faz concursos públicos, é uma banca que participa desse consórcio da correção de redação e da preparação da prova do Enem. Então, tem capacidade técnica para isso, porque mobiliza um número grande de avaliadores. Você imagina, no Enem, você tem 3 mil avaliadores, que são treinados para isso, né? Faz um curso. O cara faz um curso online para poder corrigir, passa por um teste. Olha só. Uma banca de concurso público não faz isso. Sebrácio Brasília participa desse consórcio também. Legal. Então, e FGV, a consagrada da FGV. Então, você vê, são 3 bancas que possuem um know-how, sim, na questão de avaliação de redações. Possui esse know-how, né? Porque se debruça sobre isso. Se você olhar a cartilha de correção, está detalhado o que é considerado a argumentação. Aí vem exemplos. Ali está detalhado as regras do jogo. Mas por que o Enem funciona dessa maneira? Porque tem visibilidade. Porque a mídia está em cima, cobrando dos caras. Porque se eles fizerem alguma coisa errada, vai sobrar para eles. Isso aconteceu com o Enem, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhava na correção do Enem. Eu me lembro que de um ano para o outro, teve uma mudança. Que era... A mídia começou a pegar redações em que o cara tinha tirado uma nota mediana, né? O que a gente tem de mediano de 0 a 1.700 pontos. E ele tinha posto lá o hino do Flamengo, o hino do Corinthians, no meio da redação. Legal. Três linhas, assim. Sávio, Corinthians. Corinthians e Flamengo. São os prediletos. O que aconteceu, galera? Isso teve visibilidade. Chegou até a mídia e começaram a publicar a redação e cobrar a banca em relação a isso. Como é que uma redação como essa que o cara coloca... Ah, e outra coisa também que se colocava era... Receita de hambúrguer, receita de comida. É isso que se colocava, né? Então, aquele cara que coloca isso, ele não pode receber 700 pontos, né? 70 pontos. Não. O cara está desdenhando o concurso, né? Desdenhando a redação, né? Está tirando saio, ironizando os caras. Isso é uma palhaçada. Não está levando a sério. Ora, a partir daquele ano, o que a banca fez? Um critério de zerar a redação é esse. O cara botar lá uma receita de hambúrguer, zerou a redação. Ele pode ter escrito coisas maravilhosas, além daquelas três linhas. Não importa. Mas isso só aconteceu por causa da pressão que a mídia fez. A visibilidade que o Enem tem. Isso não acontece com o concurso público. O concurso público não tem visibilidade. Então, as coisas todas são as escuras. E quem é que é prejudicado? Você. Você. É por isso que as bancas têm que se sensibilizar e a justiça ou o Ministério Público têm que fazer alguma coisa em relação a isso. Porque não é possível. Não é possível que isso continue dessa maneira. Então, aqui vai meu grito de alerta, se quiserem. Legal? Bom, mas além disso, além disso, vem esse dado que me deixa mais horrorizado ainda. Que também foi padronizado pela FEPES. E olha só. No finalzinho, os caras colocaram essa joia preciosa aqui que eu quero mostrar para vocês. Diz assim. Alerta-se, todavia, que a aplicação rigorosa da pontuação prevista nos critérios, quais são os critérios? Os que estão no edital. E que, portanto, regulam o que? A avaliação. Porque está lá eles inventaram aqueles critérios e eles é que colocaram lá. Poderia, futuro do pretérito, resultar em distorção da nota. Como é que é? Se o cara usar régua, como foi estabelecido no edital, isso pode ocorrer uma distorção da nota, ficando mais alta ou mais baixa do que seria justo. Ah, o que está dito aqui? Que os critérios poderiam não ser justos, mas os critérios que estão no edital. Isso obrigou os avaliadores, olha que mágica, eles descobriram isso no meio do processo, né? Eles descobriram que a régua deles, que é uma régua comum, pode provocar distorção. Ora, bem descoberto. Isso obrigou os avaliadores a fazer eventualmente, entre vírgulas, alguns ajustes circunstanciais para atribuir a nota adequada, considerando que foi dito acima. Então, eles fizeram, mas que ajustes são esses? Então, eu entrei no jogo, na regra do jogo, seguindo aqueles critérios, e aí daqui a pouco, no meio da coisa, não, a gente vai fazer diferente, vamos fazer alguns ajustes. Mas que ajustes são esses? Primeiro, não avisaram quais são os ajustes. Segundo, não estava no edital. Totalmente irregular isso aqui. Então, não se trata, meus amigos, simplesmente de vamos rever a sua nota. Se trata simplesmente de infrações severas ao que prevê a própria Constituição, o princípio do contraditório, a questão do edital e as regras claras do jogo, isso, discricionário é o quê? Eu determino quais são as regras para entrar naquele órgão público. O órgão público que determina isso. Legal. Mas isso tem que estar no edital. E aqui, confessadamente, a banca da FEPESI diz que eles tiveram que fazer ajustes porque, eventualmente, poderiam não ser justas. Quer dizer, os critérios que eles elegeram não são justos. A primariedade da coisa e o amadorismo é tão grande, tão grande, que eles estão confessando que não estão seguindo o edital. Está aqui. Então, como é que alguém tem que fazer alguma coisa? Os critérios de avaliação, embora sejam apresentados separadamente por uma questão didática, estão intimamente interligados em diferentes graus. Negativo, meu querido. Aqui tem uma questão muito simples. Olha só. Você que precisa entender o que são esses critérios de avaliação. Quando se faz uma tabela de correção, como o FEPESI fez, como o Cisganril fez, e todo mundo faz, e ninguém diz assim, não está valendo, viu, meu critério. Ninguém faz isso. Só quem fez aqui foram eles. Quando se faz esse critério, se tenta diminuir o máximo possível a subjetividade na análise de uma redação. Mas sempre vai ter subjetividade porque é um trabalho humano. Ou seja, não é uma máquina que está fazendo essa avaliação. Então, dois professores, mesmo seguindo uma régua e mesmo tendo boa capacitação, vão atribuir notas diferentes. E digo mais, o mesmo professor em momentos diferentes pode dar uma nota diferente na redação. Isso certamente deve ter acontecido na sua vida de aluno. Por quê? Porque existe um componente chamado subjetividade da análise. O que a régua faz? A régua, ou seja, os critérios lá, quatro, cinco critérios, não é? A régua, ela estabelece aqueles padrões analíticos. Por que é analítico, gente? Olha só. A nota é X. Então, vou separar a nota em cinco itens. Qual é o objetivo? O objetivo é dar mais objetividade a essa análise. Ajudar o avaliador a dar uma análise mais objetiva. É isso que a gente chama, portanto, de uma correção analítica. O que é uma correção analítica? Ela vai separar a nota em itens. quatro ou cinco itens para facilitar a objetividade na avaliação e dar conta da justiça do certame. Porque o certame público tem que ser justo. O mesmo critério para todo mundo. Mas existe uma outra forma de se fazer uma avaliação. A gente faz muito isso na escola. Quem é da escola, como eu, foi criado dando aula em colégio, sabe disso, né? Que é o critério holístico. Holístico com H, e não holístico de NH. Holístico. O que significa holístico? É o todo. Então, quem está acostumado a corrigir redação e conhece a redação de aluno, você pega uma redação e te olha. Quanto que você dá para essa redação de zero a dez? Ah, isso aqui é uma redação sete. Ou seja, uma redação sete, ela tem um perfil que é diferente do perfil do oito, perfil do nove, perfil do seis em dez. Legal? Então, a gente olha e sabe. Isso aqui tem cara de sete. Isso aqui tem cara de cinco. Isso seria uma correção holística. Tá bom? O que está sendo dito aqui, confessadamente, nessa justificativa, é que eles mudaram o critério. Em vez de ser analítico, eventualmente, eles vão usar o critério holístico, mas isso não estava no edital. Ou seja, mudaram o critério. O que é o critério holístico? É o todo. Então, existem bancas de investibular, por exemplo, eu vou citar um exemplo, durante muitos anos, eu não sei hoje ainda como é que faz, mas vamos ver se é da Federal do Rio Grande do Sul, trabalhou durante muitos anos com a dupla correção. Havia uma correção analítica, então pega os critérios e vamos lá. E havia uma correção holística. Então, na parte da tarde, fazia correção holística. Na parte da manhã, analítica. A nota que ficava era média. Mas isso estava claro no edital, todo mundo sabia. Então, se a FEPES vai fazer uma correção holística e uma correção analítica e vai ficar média, isso tem que ficar claro no edital. Olha, vai ser feita uma dupla e a dupla vai dar uma nota holística. Como é corrigido, muitas vezes a correção da Federal de Santa Catarina. Não é uma dupla que chega no consenso de uma nota. Legal? Então, isso tem que ficar claro, porque é um outro critério. Existe um critério analítico e o critério holístico. É disso que se trata aqui, portanto. Ou seja, rasgaram completamente os critérios que estavam no edital. E isso é algo extremamente grave. Então, como é que a coisa funciona? O recurso administrativo, quando se faz, e nesse caso aqui da IPAG se fez, se fizeram recursos administrativos, ele tem um objetivo específico, que é justamente fazer uma reavaliação do seu texto. Legal? E o que a IPAG fez? A IPAG simplesmente, a FEPES, a FEPES simplesmente não oportunizou ao candidato a nota por critério, deu uma nota geral. Como assim? E aí, pra você conseguir ter a nota por critério, eram quatro critérios, eu quero saber quanto que eu acertei em cada critério, pra saber isso, legal, você tinha que entrar com recurso. Então, eu tenho que entrar com recurso pra que eu receba a nota e depois eu faço de novo um outro recurso. Que doideira é essa? Então, pra que que colocaram os critérios no edital? Olha a irregularidade do processo. Pra dizer assim, não, aí o cidadão vai entrar com recurso administrativo sem saber quanto que ele tirou em gramática. Bom, mas não acabou. Não acabou ainda aqui. Vem o pior agora, né? Você vai pegar, você viu na tabela de coesão da IPAG, que diz assim, 0,2 vale 3 pontos a nota de gramática. E 0,2 cada erro. Como é que o cidadão tirou 1,5? Eu não sei muito bem fazer conta de matemática. Mas, há determinados candidatos que receberam 1,5, como é que vai receber 1,5 e se desconta de 0,2 em 0,2? Olha, matematicamente, essa nota está errada. Porque o edital falava em 0,2. O que que vale dizer? Foi um atropelo em cima de outro atropelo. Então, quando se entra um recurso judicial, a gente vai discutir a reavaliação da nota. Ok. Mas, passada essa etapa, só nos resta o recurso judicial. E o que que é o recurso judicial? Bom, aí o recurso judicial nem se vai contestar a nota. A contestação que vai ser feita é baseado no que? Baseado nas falhas do processo. Nas infrações que a FEPESI fez de não respeitar o seu próprio edital confessadamente. De dar uma nota de 1,5 no item de gramática quando desconta 0,2 cada desvio. Que nota foi essa? Ou seja, mostra que não houve uma correção adequada, que não se respeitou o edital, que se rasgou o edital, e uma série de infrações que foram cometidas por pura falta de know-how, por a falta de conhecimento, por a falta de expertise. Na verdade, foi isso. Foi um atropelo em cima de outro atropelo. Então, isso aqui é um caso de PROCON, cara. O Ministério Público. Não é? Porque é um absurdo. Ou seja, uma banca não pode fazer do jeito que quiser. Ela precisa respeitar princípios constitucionais, senão a gente está rasgando a Constituição, rasgando a cidadania, que é o nosso direito de, sim, espernear. O direito de que a lei seja seguida. Então, as bancas não podem ser autoritárias a ponto de fazerem o que quiserem com o candidato. E isso tem que ser movimentado cada vez maior. Essa é a minha bandeira aqui. Por quê? Por que no Enem isso não acontece? Por que no Enem se seguem as regras? E por que no Enem as regras estão claras, estabelecidas e consagradas a tal ponto que o professor, quando dá aula na escola, ele já sabe quais são os critérios, ele sabe o que se considera argumentação? Concurso público, ninguém sabe nada. É tudo obscuro. Então, tá na hora de alguém botar o dedinho nessa onda aqui e começar a trazer essa polêmica pra discussão. Porque isso é cidadania, gente. Isso é direito do concurseiro aí que estudou, que se ferrou, que gastou dinheiro de ter e obter respeito pela lei. A lei, a lei. É só isso que a gente tá pedindo. Respeito aos regulamentos e a lei aos princípios constitucionais. Nada mais do que isso. Tá falado? Agora eu peguei pesado. Vamos lá, galera. Se curtiu, manda aí seu joinha aí, legal. Coloca a sua opinião aqui na descrição do vídeo. Eu quero saber o que você tá entendendo de tudo isso, o que você tá comprando. Dá um joinha e te inscreve no canal aí e vamos adiante. Na luta aí. Abraço. ó. E aí,